Anni Rappi fez uma disma andando em direta porque não foi convidado para o casamento do Henrique Mendonça. Lucas ART fala sobre os canceladores de React porque acha isso ridículo. Saída de quatro integrantes da URT. Anni Rappi respondendo uma caralhada de hater do trabalho dele. Ainda no vídeo, artistas que anunciaram suas próximas músicas. Darui, Enigma, Marquim, Anni Rappi, Anni, Taka. Crono, Orion MC, TK Rapps, Akashi Cruz, Shine, VMZ e o primeiro show do Henrique Mendonça. Prévia de vários cantores cantando as músicas. Mai Abreu cantando Glimpse of Uis. Henrique Mendonça cantando o natural do Imagine Dragons. Prévia do Tec, música de Bluelock. Prévia do W. Hélio, música de Bluelock. Prévia de Rodrigo Zinfit Lucas ART. Okabe mostrando vozes agressivas e a capela de Escanor. Muito em breve um comunicado oficial sobre a saída de quatro membros. Porém já podemos dizer de antemão que foi uma decisão tomada por conversa. E de forma pacífica. Portanto ainda são pessoas bem próximas e queridas da URT. Os quatro que não estão mais no grupo. O rapaziada, não queria ter que vir falar nada sabe? Mas entendam, decisões precisam ser tomadas por mais difícil que elas sejam. A saída dos membros da URT foi conversada e resolvida de forma pacífica. Mas a situação ainda é baia devida a toda sua natureza. Por favor entendam. O Orion saiu. Caralho, não esperava isso. Foi ele que criou a URT. Um dos criadores, não só ele. Que linda psicopatia. Eu sou o meu tocar de corinca. O que nem cada um se domina. E que Deus adjudique em desrespeitar Foi muita tortura Pra chegar nessa mistura De estrelas e loucura Tão ouvindo vozes Forando com a minha mente Matando inocentes, rindo de mal Tão ouvindo vozes Somos tão longe que a gente faz Teu coringa fugindo de arca A salária enquanto eu atira no pátio Gargalhando de alegria Mais uma vítima Eu quero que lindem Quero que parem de fazer react De meus vídeos Nenhum deles teve a decência de pedir permissão A fama corrompeu o cara Canal pequeno tem que pedir permissão Os maiores não Eles tão tranquilo Acho graça a galera que não gosta de react Com o argumento tão monetizando em cima do meu conteúdo Como se as pessoas fossem deixar de ver o original Pra ver só o react KKK E qual o problema da galera fazer um dinheiro também Todo mundo tem que sobreviver Por mais que não seja a maioria Lucas Existem pessoas que não veem o conteúdo original E esperam um react Pra um canal minúsculo isso é sim prejudicial O match não tá 100% errado Mano Não quero ser cruel Mas sejamos realistas Quem reage a canais minúsculos? A culpa é minha Acho que sim Sai da minha vida Me deixa sozinho Adios menino A vida é assim Paguei minha passagem Pro vale do fim Pra escolher mais horas A que eu fiz E ainda perguntam Se eu sou feliz E ela sempre sou Que eu era Sabia que eu só Escondia ela perto Desde o começo Suspeitava No meu jogo É como se ela Fosse o hétero O que ela prefere Eu na bad Bad Se eu vou opinar Sobre um assunto Precisa ser sobre minha experiência E a minha visão das coisas Não posso falar Por mais ninguém Além de mim E da minha experiência Com o react Esse é meu ponto Opa! 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 Tem que me responda uma coisa Porque eu não fui convidado Para o seu casamento Se até o Blaze foi chamado Será que você entende O que você fez? Juro que quando for o dia do meu Também não te convidarei Vai até o teu Blaze e o dar O Yuma será chamado Farei questão que até o DT Esteja lá do meu lado Lucas vai me abençoar E a curtição será longa Mas sabe quem não vai tá O Henrique Mendoza A curtição será longa I'm all here passing the time in her arms Hoping I'll find a glimpse of us Rise to pay, leave behind your heart and cast away Just another brother of today And you stand your faith up cause you're in natural I'm beating ironstone, you gotta be so cold Jamaica hit this world, yeah you're in natural Live in your life control, you gotta be so cold I'm beating ironstone, you gotta be so cold I'm feeling 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 so cold Valeu, a pena valeu Depois de matar cada um dos animais Valeu, a pena valeu Podemos em discursos lindos estão em códigos Esses monumentos são de assassinos É sentido o jogo, tu ama o bode Entendo, só tenho tempo pra amar isso O bode, o cegiente do mundo Perfeição 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 São marionetes para mim Do meu jogo, do meu corpo Se eu me afeito até o fim E toche Elevante e risaque Pois quem eu vou escolher é o Baxira Totalmente devorado Eu escolho de onde eu quero marcar Como fruto da água Calma a mente em cada gol Eu posso localizar Com meus olhos Pro teu beijo Eu sou a perfeição Consigo prever isso Prevejo a previsão Seus olhos são tão fracos Do jogo a conclusão Nunca fiz aula de canto Mas eu recomendo fazer Até porque, mano É sempre bom aprender E tudo que eu aprendi Foi na base do ódio Da força do ódio Do esforço E... É Mas se eu tiver alguma oportunidade De começar a fazer a aula Eu faria com certeza, tá ligado? Exemplo disso, mano Os agressivos Os agressivos eu aprendi Na raça, tá ligado? Tipo, eu já errei muito Hoje em dia eu tenho uma religião Que eu consigo cantar suave Tá ligado? Sem machucar minha voz Mas eu já me machuquei bastante Tá ligado? Então por isso que eu recomendo Aulas de canto Mas se liga Tamo junto, mano E já que eu tô mostrando a capela Eu vou mostrar a do Scanor Porque é uma música Que eu gostei muito E se liga só Ficou no leão O orgulho Vejo o brilho que amou Todas as manhas Do pecado mais só Do pecado mais só Do pecado mais só Do pecado mais só Brilhante Como o sol Eu sempre serei o olho The one, the one Se ponha no seu lugar Pois, pois eu sou superior Eu serei O pecado capital O rei Eu passei a trabalhar Tô caçando demônios Escavam dessa céu Querer sair dessa merda Comer um pouco de eléctrico E uma menina Esse é meu sonho Tem uma madrugada Mas o trabalho Preciso comprar Mas tem algo de errado Quando tá máfia Pira um zumbis Ganha poxita Vamos devurar O favo completo Me desfatejado Nunca nos vamos dizer Que eu não acredito Que esse será o meu fim Se eu Imaginava Que em algum dia Por um demônio Eu morreria Então poxita Se eu morrer Pegue meu corpo Mas um novo contrato Foi feito Poxita Me deu o seu coração Ligo, prometo No final Sonhos se realizarão Vocês viraram demônios Fazer vida agora Tão em paz Já que eu cato o demônio Eu sou fodido demais Se for um demônio Eu vou te matar Vou casar no sol Eles me casaram Eu devo viver por elas Sei que O remônio da voz É ser Se for um demônio Eu vou te matar Vou casar no sol Eles me casaram Eu devo viver por elas Sei que O remônio da voz É ser Deixi Eu transformei Vocês são homens Agora eu que eu sou Me vinguei Os matei Até que a máquina Me encontrou Não tem jeito Eu aceito Um abraço De tudo Eu me esqueço Você vai viver Do meu sonho Esse é só o começo Porque essa foi a Primeira vez Me tratar igual a gente Agora sou caçador Como agente Eu vou te refute Mas eu quero abraçá-la de novo Ou se falar É meu sonho Não vai ser diferente Porque tenho que trabalhar com essa gente Essa é inútil Já sem pra sempre Eu ainda me movo Um contrato que foi feito Agora trará o que eu amo Os matam tal do demônio O pistola me dará o desejo Vindo diretamente da máquina Não luto nem pelo mal Nem pro bem É pra quem pagar Agora que eu sou o meu coração Eu não entendo Será que ainda tem um coração? Ou sentimento? Porque toda mulher que eu conheço Tenta me matar Para resolver me apaixonar Eu não tenho o que tomar Eu devo a matar Assassinos do mundo inteiro Querem o cerrar Levado para o próprio inferno Então querem errar Foi da vontade dela Acabo com todos aqui Te ajuntar todo o inferno Que não iam passar de mim Eu quero nunca matá-la Nela ninguém vai contar Boita nada Pra aquele que se quer tentar Nenhum dos seus motivos impõe Por isso eu não ligo Pro que atrás da paz Porque ela chama por mim Uma voz me disse pra eu não abrir O processo do pistola tá aqui Não Como assim esse é o cheiro daqui Não Eu sei que cê não quer matar Essas pessoas, pare Essa vai ser sua última Lembrança, eu não acredito Não existe outra opção Que aqui eu encare Não existe outra opção A não ser matar meu amigo Se for um demônio Eu vou te matar Vou caçar moçó Eles me dançam Eu devo morrer por elas Sei que No meu anjo da volta Você é a feiti Se for um demônio Eu vou te matar Vou caçar moçó Eles me dançam Eu devo morrer por elas Sei que No meu anjo da volta Você é a feiti Passado que eu escondi Não se esvare Na porta da verdade Eu matei Não foi Na porta da verdade Porque é assim Mas por que tirar o outro Alguém Te vencer Que eu não tenho direito De ter uma... E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho